olá gente bom dia então gente eu tô vindo da cidade de Ituparitama Pernambuco entendeu então eu vi essa roça muito linda maravilhosa aqui que eu vou botar nas telinhas aí para nós estar sempre vendo entendeu que é uma maravilha gente é bom demais né a roça é de onde vem nosso alimento então aí não tinha como parar como não parar aqui né nessa beira dessa BR aqui onde fica essa roça para pegar umas filmazinhas para botar nas nossas telinhas é isso então vi o nosso parceirão aqui aí parei para dar uma palavrinha com ele né e também mostrar essa roça né para todos nós nós tá sempre vendo é isso aí então bom dia meu parceiro opa o meu jovem você sempre trabalhou na roça mesmo você começou com que idade você começou a trabalhar comecei com 12 anos 12 anos de idade nossa muito novo hein é mas é assim mesmo né a vinda do campo é essa né o pessoal sempre começa a trabalhar muito novo não é isso o seu nome você poderia falar valdênis valdênis muito obrigado pela paz pela parceria aí meu amigo entendeu pela participação entendeu então vou pegar um pouquinho dessa roça maravilhosa aqui entendeu opa muito obrigado tenha um bom dia vou pegar um pouquinho aqui eu posso botar nas nossas telinhas né para nós estar sempre assistindo se divertindo falou muito bem vou pegar obrigado meu amigo muito obrigado tenha um bom dia fique com Deus beleza aqui gente gente olha é nós seriam da br aqui que liga nossa toparitama a são josé do egito né que a próxima cidade a cidade mais próxima né aí liga a toparitama nossa toparitama com a são josé do egito e demais cidades não é isso é gente não tinha como passar aqui não pegar essa roça maravilhosa que é uma beleza entendesse muito linda né passando no cantinho assim ó não tem como não parar né para nós estar sempre nas horas vagas assistindo essas belezas porque a roça é muito importante gente essa roça é a roça é muito importante porque é de onde sai nossos alimentos né é nosso milho que vai para nossa mesa feijão a macaxeira né a abobrinha que é o girimum né para nós é girimum para muita gente é abobrinha e é tudo a mesma coisa não é isso a macaxeira que é a mandioca não é isso e a galerinha passando aí nessa feita maravilhosa é maravilhoso vamos pegar um pouquinho mais aqui tem as árvores aqui muito linda cobrindo a roça mas dá para ver ainda né e vamos mais para ali que dá para nós ver melhor falou é isso é maravilhoso né gente nós está vendo sempre essas belezas é bonito demais a roça muito grande aqui entendeu parceirão ali que falou que começou a trabalhar com 12 anos de idade tá vendo só essa é a vida do homem do campo o homem da roça não é isso é ali é o catavento né corta vento catavento que puxando a água do poço né para aguar também quando está na seca aí ela fica puxando água para alimentar as plantas não é isso aí é isso aí e os carros automóveis aí sempre passando nessa nessa rodovia maravilhosa vê só gente vê só que roça linda que roça maravilhosa isso é muito importante entendeu é muito importante para nós estar sempre vendo essas maravilhas essas coisas boas que nós tem para tá sempre nos divertindo né tá sempre nos divertindo e como sempre nós falamos né não só eu que falo mas nós sempre falamos que a roça é muito importante porque é de onde sai todos os nossos alimentos e esses rapazes né esses rapazes que trabalham nas roças tem que ter nós temos que ter um grande respeito lógico né com todos porque é um pessoal que é um pessoal que é um pessoal que começa muito cedo e tá sempre nesse sozão aí né tá sempre nesse sozão aí enfrentando esse trabalho pesado que é o trabalho da roça né trabalho da roça é um serviço muito pesado não é isso mas é muito bom é muito importante muito maravilhoso porque é de onde sai e os nossos alimentos né alô alô beleza beleza que coisas maravilhosas valeu que tenha um bom dia e fique com deus não se esqueça se inscreva no canal né se inscreva aí mete o dedo aí se inscreve deixa o joinha né deixa o joinha aí para nós estar sempre vendo essas belezas essas coisas boas valeu meu muito obrigado fica com deus fica na paz que deus abençoe e aí e aí e aí